Tem, mas um detalhe muito importante em relação a qualquer diagnóstico de transtorno psiquiátrico, transtorno mental, a gente considera multifatorial, em que sentido? Não existe causalidade, ah, então meu pai tem, automaticamente eu vou ter, não, existem fatores da própria personalidade da pessoa, fator ambiental, inclusive o fator ambiental seria 95%, né, então o fator ambiental é importantíssimo. O que é um fator ambiental? O modo como eu fui criada, o modo do meu, então o meu ambiente, ambiente familiar, ambiente social, escolar, então todos esses se influenciam, por isso que a gente fala que é multifatorial.